Quanto tempo fala que você está parado aqui? É que eu vejo aqui. Hã? É gravar isso com ele, não sei lá. Eu não posso não? É amigo, quanto tempo está parada a obra ali? Eu não sei, mas começou quando? Começou quando? Não, mas começou quando hoje. Não, aquela obra lá. Não, não sei não. Ele falou que está... Aquele pessoal que vem lá?